Ora, saudações netwebáticas, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal do Netweb. Hoje saiu a atualização então para o Fortnite 11.01, que inclui então as skins para o Halloween. O Halloween acontece a 31 de Outubro, portanto está quase, e as skins foram, sofreu um link, e a loja foi também, igualmente, atualizada. Portanto, está de volta, aguarda cá a vera, e outras skins, não é? Portanto, vamos lá ver, foi uma atualização assim de repentina com este update, não é? Muito costuma é pegarmos fazer isto, mas vamos lá analisar isto assim. Portanto, temos aqui, vocês veem ali as chapinhas do pescoço a mexerem-se, não é? Mas pronto, temos aqui a guarda cá a vera, que tem estilos agora selecionáveis. Temos também o nosso patrulheiro caveiro, portanto, tem estilos bloqueáveis para nós e desafios, não é? Tem aqui a versão branca, que é a novidade. Também está muito fixe. Quem já tinha esta skin desde a primeira vez que ela apareceu, tem o fato rosto, não é? Portanto, tem a versão rosto. A cavidade também tem aqui algumas personificações. E a cripta voadora, que também tem dois estilos selecionáveis. Portanto, estão de volta estas duas skins. Estas já estavam na loja de ontem, o arremesso, a ameaça tripla, a enterrada e a tabela. Portanto, estavam já na loja de ontem, ao 2 de madrugada, digamos assim. O abúter continua cá, não é? Portanto, com tensão, também está cá. O bom de bola também continua cá. Temos aqui o John Wick a fazer uns truques com a bola de basquete. Temos aqui esta cena, que é a nova, carniçal sorridente. Portanto, temos estilos bloqueáveis. Preto e branco. Portanto, não sei se é um sério só para as costas. Isto não é assim grande coisa. Temos aqui o boladão. Portanto, queres fazer truques? É isso? Já. Porra, está fixe este. Três bolas. Tem piada também, seguindo o John Wick a fazer esta cena. O extraterrestre continua cá. E também a Fenix. Portanto, esta é a atualização extra para o dia 22 de 10 de 2019. Não esqueçam de usar o meu código, NetWeb. NetWeb is off. Arrasem!